Oi pessoal, quem está falando aqui é o Juca Lodetti, o Juca Lodetti faz, está aqui demonstrando para vocês trabalhos que vocês podem fazer e tirar de dentro do computador aquelas belas fotos que você tem guardadas aí do seu carro antigo, né eu criei esse fotolivro aqui chamado Curitiba Warriors, que é um resumão aí de tudo quanto é que é encontro que acontece aqui em Curitiba Dodge, Maverick, Mustangs, né, pessoal do Opala, pessoal do Curitiba Roadsters, turma do Largo da Ordem, turma do Volkswagen Air, das Kombis, galera do Autódromo enfim, tem tudo aqui no fotolivro, se você quiser esse exemplar para você, para apresentar alguém, está aqui disponível com o Juca Lodetti se você quiser fazer um do seu carro, a gente faz também, né, se você quiser contar uma história do seu carro no final, a gente também escreve enfim, gente, não tem limite para a gente usar a criatividade, né, então tira essas fotos de dentro do computador e transforma aqui num fotolivro do Juca Lodetti beleza? Um abraço! beleza?